O comandante da Polícia Rodoviária Estadual no sudoeste do Paraná falou sobre o resultado da ação que apreendeu uma carga de vinhos e outra em que foi apreendida quase meia tonelada de maconha. O capitão Mori destacou que o trabalho foi o resultado de ações coordenadas pelos policiais, integrantes das forças da Polícia Militar da região sudoeste. Foram apreendidas na operação mais de 400 garrafas de vinho e praticamente meia tonelada de maconha. Pegaram então um veículo que estaria carregado de vinho, foram 70 caixas, totalizando 420 garrafas. Essa mercadoria tinha destino à cidade de Guarapuava e o condutor do veículo informou a equipe policial que teria recebido a quantia de mil reais para fazer o transporte dessa mercadoria. Ainda que é uma mercadoria lícita, o crime foi de descaminho, nós sabemos que as organizações criminosas hoje, elas têm se utilizado também deste tipo de financiamento, digamos assim, para o crime organizado. E tivemos uma outra segunda situação que foi mais expressiva ainda, que foi a apreensão de 420 quilos de maconha na rodovia PR-281, próximo ao município de Mangueirinha, onde um veículo, então, ao passar por uma equipe da polícia militar, tentou se evadir, foi iniciado o acompanhamento, logo em seguida esse veículo acabou saindo da pista e o momento, então, que o condutor se viu na oportunidade ali de se evadir. Era uma região de mata, então, bastante difícil o acesso. Infelizmente, aí, as nossas equipes não obteram êxito em localizar este autor, porém, o veículo, bem como a mercadoria, né, 420 quilos de maconha, foram devidamente apreendidos.